Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br e hoje eu vou te passar um passo a passo, um tutorial de como comprar passagens aéreas pela internet em 2023. Eu sei que pode ser uma coisa complicada para você que às vezes nunca comprou uma passagem aérea e nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas, vou facilitar o seu trabalho para que você encontre a melhor promoção de passagem aérea disponível no mercado. Hoje vou te falar quais são os melhores locais para comprar, vou te falar quando comprar, quais são os dias mais baratos para comprar e muito mais. Fica até o final do vídeo, vídeo extremamente importante, talvez o mais importante de 2023, eu tenho certeza que você vai amar. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaéreas.com.br e ainda se inscreva agora. Todos os dias eu trago aqui as melhores dicas de como comprar passagens aéreas muito mais baratas, muito mais em conta aí no caso diariamente. Todo dia eu estou, todo santo dia, tem vídeo novo no canal para você aprender muito mais, tá? Comprar passagens aéreas pela internet é uma coisa basicamente simples, não é tão complicada. Eu acho que muita gente tem um pouco de dificuldade sim nas primeiras vezes que fazem essa compra pela internet. Muita gente não está habituado. A gente, às vezes, já está mais acostumado com essa questão de comprar passagens aéreas de ônibus, por exemplo, porque a gente ia na rodoviária e tudo mudou, né, pessoal? Passagens aéreas, por exemplo, você não compra no aeroporto. Basicamente, não existe isso, tá? Como as coisas são muito mais na área da tecnologia mesmo, então por isso, comprar passagem aérea a gente compra pela internet. As vantagens são muitas de comprar pela internet, você sempre vai garantir o melhor preço. Claro que você tem que saber onde você está comprando, mas basicamente é uma coisa bem simples. Nesse vídeo eu vou te ensinar tudo, pode ficar despreocupado. Quando a gente procura uma passagem aérea na internet, o mais importante é saber aonde comprar, tá? Como comprar, aonde comprar. Geralmente você vai comprar ou no Pix, ou no cartão de crédito, ou transferência bancária. Isso é uma coisa completamente normal e para encontrar o melhor preço sempre, tá? A minha sugestão vai ser você entrar no site da Flip Millers. Flip Millers é uma empresa que vende passagens aéreas. Eu já comprei passagens aéreas várias vezes na Flip Millers e é a que eu considero que tem uma qualidade maior para você comprar, um preço baixo melhor, tá? Para você comprar essas passagens aéreas com conforto e segurança. A gente tem hoje basicamente aqui dentro só do Brasil a Gol, a Azul e a Latam, que vende passagens aéreas. O grande problema de comprar diretamente nas passagens aéreas, o grande problema de comprar nessas companhias aéreas diretamente é que se você tem algum problema, alguma confusão, dá alguma dor de cabeça, você não consegue resolver fácil, tá? É sempre uma dor de cabeça, é difícil resolver qualquer tipo de problema. Por isso a Flip Millers chegou no mercado, não é uma empresa nova, já está uma empresa que já está há muito tempo no mercado e eles têm um atendimento de fato que funciona de verdade, tá? Então, se você tiver algum problema, você conversa diretamente com eles no WhatsApp, resolve o problema e pronto, e acabou. Em minutos aí seu problema está resolvido, você não vai ter problema, tá? Mas se tiver alguma coisa, a Flip Millers tem o atendimento certo que você, no caso, merece para comprar essas passagens aéreas. Aqui no site da Flip Millers é muito fácil, o site da Flip Millers é o flipmillers.com, tá? Pessoal, é o site onde todo mundo está comprando passagens aéreas hoje, seja nacional ou também internacional. Se você nunca comprou passagens aéreas, pode ficar despreocupado e comprar nesse local mesmo, tá? É muito mais fácil, muito mais tranquilo do que você imagina. Aqui você vai colocar a cidade onde você mora, tá? Que seria a origem. Eu vou colocar aqui Belo Horizonte, que eu sou de Belo Horizonte, tá, pessoal? E aqui eu vou colocar todos os aeroportos. Aqui é interessante você colocar sempre todos os aeroportos, porque aí fica mais barato, tá? E aqui você vai colocar a cidade para onde você quer viajar. Uma coisa muito comum é a gente de Belo Horizonte aqui viajar, por exemplo, para São Paulo, para o Rio, para Brasília, que são as principais capitais. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Brasília, tá? Só para você ter uma ideia, é só um exemplo que eu estou dando, tá? Em relação à data da viagem, a data da viagem, logicamente, é sempre importante, tá? É claro que comprar com uma antecedência boa é sempre legal. O melhor dia para comprar passagens aéreas é hoje, porque você garante uma antecedência legal. Logicamente, se você comprar passagens aéreas para daqui a uma semana, vai ficar mais caro, tá? Então tente sempre comprar com essa antecedência de pelo menos, pelo menos um mês antes do voo para ficar mais em conta. Aqui eu vou escolher, por exemplo, dos dias... Eu vou comprar para maio, por exemplo. Vou colocar aqui do dia 1 ao dia 8, tá? Aqui no calendário é muito fácil de você colocar. Você vai colocar a data que você quer viajar, tá? Então você clica aqui no primeiro no 1, depois no 8, por exemplo, ele já sabe que é essas datas, e depois clica em pesquisar. Aqui é onde a mágica acontece, tá, pessoal? No site da Filipe Milhas, e aí ele vai buscar em milhares de sites para te dar o melhor preço. Essa questão de preço, ela é extremamente importante, é muito importante, porque realmente ele vai procurar qual que é o melhor preço de todos os vários sites, de todas as companhias, e vai te dar sempre a melhor solução. Eu não encontrei, de fato, site mais barato para comprar e que tem uma qualidade tão boa quanto a Filipe Milhas, tá? Então não é à toa que eu estou recomendando eles, de fato, porque realmente é o mais barato que você encontra sempre, beleza? Claro, você pode olhar em outros locais também, pode olhar diretamente na companhia aérea, pode olhar em outros locais, em outros sites, mas compra de um lugar que seja confiável. Você pode colocar uma passagem aérea onde você achar melhor, tá? Mas compra de um lugar que é bom, um lugar que vai te dar um atendimento que você merece, um lugar que você não vai ter dor de cabeça. Acho que isso é o mais importante de tudo, né? E aqui você vai colocar, vai escolher as datas que você quer viajar, tá? Aqui, por exemplo, ele achou uma passagem aérea da Gol, que está saindo por R$817,00, preço interessante. A gente pode até mudar aqui as datas para ver se a gente encontra um preço melhor, tá? Não tem problema. Eu vou colocar aqui, por exemplo, em fevereiro, do dia 3 ao dia 10. Vamos ver o que ele acha, se acha um preço um pouco melhor. E, claro, você pode ficar brincando aqui e encontrando esses preços com mais facilidade, tá? Mudar as datas, mudar o tempo que você fica na viagem, claro, vai deixar o preço ou mais barato ou mais caro, tá? Então é interessante você fazer essas mudanças aí para ver o que acontece, tá bom? Vamos supor que eu queira viajar aqui, basicamente, para São Paulo, tá? Vou colocar aqui todos os aeroportos e vou colocar também a data que eu quero viajar. É muito fácil, muito tranquilo você colocar essa data aqui. Depois você clica em pesquisar, tá, pessoal? E aqui vai te passar sempre o melhor preço. Você pode olhar em qualquer lugar. Acho muito difícil bater o preço que a Flip Milhas faz de fato, tá bom? E aqui é só aguardar. Ele vai procurar uma série de preços aí para te dar realmente o melhor preço disponível, tá bom? Pessoal, uma coisa muito importante também é que uma passagem aérea vai girar em torno de 400 até 1.000 reais em uma passagem aérea ida e volta, tá? Então, basicamente, se você quer comprar uma passagem aérea barata, vai estar, basicamente, dentro desses preços para onde quer que você queira viajar. Depois disso, é só escolher a data de ida, tá? A data de volta. Você pode ver os horários aqui. Os horários são muito importantes, tá? Então, aqui, por exemplo, esse voo sairia às 5 horas da manhã e 20, né? Do Belo Horizonte. E chegaria lá, no caso de São Paulo, às 6h45, tá? É um voo direto. E aqui tem a informação, ó. É um voo de 1 hora e 20 minutos. Aqui você consegue ver os detalhes também. E aqui você escolhe o horário que é mais interessante para você. Depois disso, você escolhe a volta, tá? A volta está marcada para o dia 11 de março aqui. Você vai colocar, no caso aqui, as datas, né? No caso que você quer viajar, os horários, perdão, que você quer viajar. Aqui tem todas as informações também. Esse aqui é o número do voo, tá? E aqui, depois, você vai clicar em comprar. É muito fácil, né, pessoal? Não tem erro nenhum. Depois disso, você vai colocar todos os seus dados. Então, aqui, em passageiros, você vai colocar o seu nome, o sobrenome, tá? Então, meu nome é Tiago, tá? Sobrenome Soares, o sexo, tá? A data de nascimento, o DDD, que seria o Brasil, né? Vai colocar aqui o seu número de telefone, o seu e-mail, tá? O e-mail é muito importante, porque após a compra, eles te mandam todas as informações aí da sua passagem aérea. Aqui você fala se você quer incluir bagagem. A bagagem é o seguinte. Você tem direito à bagagem de mão, tá? A bagagem de mão já dá pra levar muita coisa. Eu já fiz alguns vídeos sobre bagagem de mão aqui. É muito difícil a gente ter que viajar e comprar a bagagem, tá? Então, a minha recomendação é que, se você não sabe direito, não precisa comprar bagagem. Você já pode levar uma bagagem de mão. A bagagem de mão dá pra levar uma mala boa pra viajar. Aqui você vai pagar no cartão de crédito ou em transferência bancária. Vai colocar todos os seus dados aqui, os dados do cartão. E aqui você vai finalizar a compra. Basicamente é isso, pessoal. Muito fácil, muito tranquilo. Eu vou te dar de bandeja aqui também o cupom de desconto que eu achei na Flip Milhas, que é o Flip Travel, tá, pessoal? Flip Travel. Você pode aplicar ele aqui. Ele te dá um descontinho de R$17, R$20. Isso vai depender, logicamente, do trecho. Mas eu acho que já te ajuda bastante. Depois é só finalizar a compra. Aqui eu coloquei pra uma pessoa também. Logicamente, se você for pra duas pessoas, você vai colocar nos passos anteriores. Você coloca a informação. Então, basicamente, é só você escolher o trecho que você quer viajar, colocar todas as informações dos passageiros, né? Muito fácil, muito fácil. E pronto. A passagem aérea, depois de pagar, tá pronto. Tá comprada a sua passagem aérea pela internet. E você vai receber o e-mail com os dados do localizador. O localizador, você vai pegar esses dados e jogar no site da companhia aérea pra ver essas informações do voo. Mas, basicamente, a Flip Milhas vai te mandar todas as informações. Qualquer dúvida que você tiver, você tira no WhatsApp mesmo. Eu vou colocar os links aí da Flip Milhas na descrição do vídeo. Pode comprar sem medo. Pessoal, eu faço esse trabalho há muitos anos, tá? E, realmente, esse tá sendo o site mais interessante, mais bacana, mais eficiente, mais barato pra comprar passagens aéreas pela internet. Se você tem medo, pode ir com tudo aí, que é golaço. Vai dar tudo certo na sua viagem. Pode confiar. Um forte abraço pra você. Eu espero que eu tenha passado todos os passos aqui pra você comprar uma passagem aérea com preço legal. Tudo de bom pra você. E a gente se vê amanhã com mais dicas, tá? Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Até mais! Tchau!